vídeo, um vídeo não tão bom, um vídeo meio que é uma notícia ruim tema do vídeo, o que o gato pode fazer com o porquinho da índia olha o que o gato faz com o porquinho da índia, olha que massacre o gato acabou de matar 4 porquinhos da índia, de uma vez só, um só ele mata, depois vai matando, vai matando e vai matando é porque eu fui atender uma cliente aqui, deixei a porta ali aberta, esqueci quando eu volto o gato tá matando os bichinhos, matou 1, 2, 3, 4 e não tinha comido nenhum ainda parece aí eu só dei uma sandalhada no gato, não fiz maldade com ele não, só pra corrigir só que quando eu ver ele aqui eu vou espantar ele daqui, é um gato que não é nosso mas aí ó, o vídeo, o que um gato pode fazer com o porquinho da índia olha os cuidados que eu devo tomar com o gato e os meus porquinhos da índia tome cuidado porque eles matam ó e se tiver 10, 15 porquinhos da índia ele sai matando um por um mesmo se ele não comer todos ele vai matando, vai matando, vai matando é a gente não fica, aí eles tão saindo, a gente não fica tão desvantagem porque a gente tá com bastante pouquinho da índia e nasceu bastante filhote esses dias só que a gente leva um prejuízo, né só que eu esqueci, mano, pra atender a cliente fiquei lá fora conversando com a mulher, aí eu esqueci olha aí ó, o prejuízo e matou os mais bonitos, porque matou um coronete matou um celte cinza matou outro celte duas cores e matou um angorá lindo que tinha aqui cinza que eu ia colocar pra reproduzir e esses são danados, ó e eles tão saindo vou ter que espantar esses gatos daqui, que não dá não aqui aparece muito gato, né esse gato tava começando a vir aqui é porque minha mãe deixou as comidas pro lado de fora aí eles ficam tudo vindo aqui comer o marro gato é mau, mata um, ele não se contenta depois ele vai matando outro, vai matando outro e deixando tudo morto gato e onça, eles atuam da mesma maneira, ó mata um depois ele não se contenta, vai matando outro, vai matando outro os mais bonitinhos pena que pena não, sorte que ele não entrou na criação, né porque se ele entra sorte que ele não entrou na criação porque se ele entra aí dentro ele matava tudo ele matava tudo deixava tudo morto e ia comendo um a um e os que ele não aguentasse comer ele deixava morto então é isso muito cuidado com o gato vocês que criam porquinha da índia porque o risco é esse, né tem gato que mata então é isso aí então é isso aí Obrigado.